Olá pessoal, está começando agora mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar mostrando vocês aqui, vou fazer uma limpeza aqui no quarto e na casa de banho. Para você que não me conhece, meu nome é Miria, moro aqui em Castelo Branco, Portugal. E se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreva aí para me ajudar. E se gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o joinha, ok? Então eu vou fazer aqui uma faxina, não é aquela faxina, ó que faxina, porque eu vou estar mostrando vocês aqui que não está assim tão bagunçado. Vou estar mostrando só aqui o meu quarto. Se der tempo, eu vou mostrar a sala também. Mas é meio complicado, né? Fazer faxina assim, fazer tudo de vez, porque essa casa é enorme. Você que ainda não viu meu vídeo lá no... aqui no canal, mostrando aqui o AP, vou estar deixando, passando aqui o card, para depois vocês irem lá dar uma conferida, para vocês terem a noção que esse apartamento aqui é muito grande. E se eu for fazer um vídeo limpando ele todo, vai dar umas três horas. Então eu vou limpar aqui meu quarto e a minha casa de banho, ok? Então vou virar aqui para vocês terem uma noção de como é que está isso aqui. Começando aqui para vocês terem uma ideia do tamanho do quarto, né? Ele está assim. Esse chão aqui, ele engana muito. A gente acha que ele está limpo, mas quando a gente passa a vassoura tem muita poeira. A cama está assim, ó, eu preciso dar uma arrumadinha, né? Ali tem essa vista maravilhosa que vocês acabaram de ver aí. E aqui é a casa de banho. Também não está tão bagunçada, porque está desfocado. Deixa eu dar uma... Porque é só eu que uso, né? Praticamente eu que uso. Gilberto está viajando, então não está tão suja. Eu vou passar aqui e vocês conferem essa limpeza comigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí And of course it hurts every fault you make But I know for what it's for my own sake I'm a paper blind Wind is throwing me across the sky But thanks to you at least I can fly I'm a paper blind This is what you've done to me But thanks to you Turbulence doesn't scare me anymore Oh, laps and downs They are all my wind waves I am flying through the sky And don't care about the haze Oh, I'm honestly The tide of my pretty flight And it's sad And I know it will be over sometime I'm a paper blind Wind is throwing me across the sky Oh, thanks to you At least I can fly I'm a paper blind This is what you've done to me But thanks to you Agora, gente, eu vou guardar essas roupinhas aqui, ó Só tem esse pouquinho aqui Guardar aquelas duas coxas Não é preciso passar Então, já vou guardar no guarda-roupa E eu acho que eu vou ver se fica bem Esse sofazinho nessa paredezinha aqui, ó Onde tem esse fio Colocar a televisão Como não tem televisão Você coloca aqui Se ficar um espaço legal aqui, ó Pra poder passar Eu vou deixar ele aqui mesmo Vou ver se vai ficar bom Mais espaço Então, continue aí You take a paper And start making me Every step is major Try to be focusing And, of course, it hurts Every fault you make But I know For what is for my own sake I'm a paper blind Gente, pro chão de madeira Eu vou usar este produtinho aqui, ó Que eu encontrei Sanazol, leite de amêndoa Pensa num produto ótimo Pra limpar esse chão aqui de madeira Tem um perfume maravilhoso E fica super brilhando Aí eu comprei este aqui Pra poder fazer o teste E gostei Vou jogar ali na água E passar com a vassoura Aqui, como a gente não tem rodo Eu não tenho Vou usar a vassoura E o que? O pano de chão Porque com a esfregona Que a gente é acostumado A limpar aqui em Portugal Fica muito encharcado o chão E esse chão aqui não pode Ficar encharcado Então eu vou fazer O nosso tradicional do Brasil Que é o pano de chão No rodo E limpar o chão Pano de chão You take a paper And start making me Every step is major Try to be focusing And of course It hurts Every fault you make But I know For what is for My own sake O quarto Já terminei Olha só Essa poltrona Ela tava deste lado Aí coloquei aqui Mas aqui ficou um espaço Bom pra passar Olha só Aqueles copinhos também Fica ali que é água A cama já arrumada A janela Não limpei Porque eu já tinha Limpado ela essa semana E o mais Tá tudo Aqui é umas pulseirinhas De Beatriz Essa orquídea Ela fica ali na janela Eu vou colocar ela Aqui na janela Tava no banheiro Mas eu decidi Deixar ela aqui Pra poder tomar mais um ar Tá até queimadinha Essa folha Mas depois eu vou trocar Olha só Que paz Este lado aqui Dessa casa É uma paz O trono Pode ver Ficou um espaço Vou dar mais uma viradinha Nela pra cá E é Pra lá Pra poder ficar mais Virada pro quarto E ainda tem mais um espaço Aqui ó Cresceu mais um espaço E visto o quarto Tá aqui Ele tá assim Agora Partiu Com a casa de banho Então vamos começar Agora limpar aqui A casa de banho Vou tirar Eu tô com um problema Aqui gente Que eu não tô tendo lugar Pra colocar as toalhas É A pessoa que fez Esse banheiro ó Não tem lugar Pra guardar a toalha Então eu coloco aqui Em cima da banheira Mas também Como tá fechado Aqui uma loja Que eu gosto muito De comprar essas coisas Porque tem aquele ali Mas aquele ali Não segura Aquele não segura Na parede Não sei porquê Não consigo colocar E aí também Não tem um lugarzinho Pra guardar Né O shampoo Aí eu deixo aqui mesmo Em cima da banheira E o que eu uso mesmo Pra limpar a casa de banho É esse aqui Esse aqui é pra limpar A sanita É muito bom Fica um cheirinho Super agradável E o sif Né Que todo mundo já conhece Que é excelente Pra limpar É a pia É Pra limpar aqui também Ó Porque ele não arranha Ele tem uns Micros cristais E não arranha E aí eu vou tirar Aqui o tapete E passar Vou colocar esse mesmo tapete Tapete é tipo um Um amadeirado Vou colocar ele mesmo Porque é muito bom E aí então O que que faz Eu não posso ficar muito Mexendo com Material de limpeza Então Eu limpo Né A casa de banho Hoje Depois só vou mantendo Ela limpa Porque como eu falei Aqui Eu uso sozinha Esse banheiro Praticamente Eu e a minha pequena Né Que o Gilberto viajou E agora ela tá Dormindo aqui no quarto Comigo E ela tá usando Eu e Beatriz E é isso Então eu vou estar mostrando Aqui Pra vocês Aqui também Não comprei balde de lixo Ainda Pra colocar Nem o lixo E nem as roupas As roupas sujas Tá aqui No bidé E o lixinho Que sai aqui do banheiro Eu jogo ele na saca E aí depois Vou Jogo no lixo Ver que o espelho Também tá limpinho Tá tudo limpinho Então eu limpo Uma vez assim Na semana Bem limpinho Igual eu vou limpar hoje E depois eu só mantenho Limpo As gavetas Então assim Olha Organizei aqui Com uma coisa De sorvete Que eu ainda não comprei Aquela cestinha Porque a loja Que eu gosto de comprar Está fechada E tem muitas variedades De coisa Então eu improvisei aqui Com um potinho De sorvete Pra colocar os desodorantes Aqui é tipo uma farmacinha Aquela da boneca De Beatriz Eu usei uma farmacinha Tem algumas coisinhas aqui E aqui embaixo também Olha Tem essas divisãozinhas aqui Que são ótimas Coloquei coisas de celular Caixa de celular Alguns eletrônicos Aqui tem umas toalhas Papel higiênico E aqui olha só Separei também Caixinha de sorvete Coloquei aqui Umas tiarinhas de Beatriz Aqui absorvente E aqui umas Coisinhas lápis Prestobarba Tesoura Pra poder não ficar Espalhada aqui na gaveta Mas depois eu vou dar Uma organizada Comprada N umas coisinhas Que as caixinhas Próprias Pra guardar essas coisas Eu vou comprar E organizar Com essa gaveta Mas enquanto A gente não tem A gente organiza Né Com a caixinha de sorvete Olha que dica Legal Então vamos A faxina A faxina de sorvete A faxina de sorvete A faxina de sorvete É para a faxina de sorvete É para o meu próprio A faxina de sorvete A faxina de sorvete Eu vou comprar A faxina de sorvete 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 Agora só falta mesmo O chão Como a gente não lava Para jogar água Eu vou jogar um pouquinho Desse aqui Desse produto No chão Assim mesmo Eu jogo assim mesmo E venho com um pano E venho com um pano Igual eu fiz ali no quarto Esse paninho aqui Olha Eu uso ele para tudo Para limpar a pia Limpar a espelho Tirar a poeira É só daqui Esse canto É só do quarto E do banheiro Não gosto de usar bucha Não Para lavar não Também para não arranhar As coisas Aí esse aqui Fica só aqui no banheiro mesmo Então por isso que eu lavo Tudo com ele Vamos jogar? Vamos jogar? Every step Is major Try to be Focusing And of course It hurts Every fault You make But I know For what Is for My own sake I'm a paper Fly I'm a paper Destroy me Across the sky Ah Thanks To you At least I can't fly I'm a paper Fly This is what You have done To me But I'm a paper Então galera Esse foi o vídeo de hoje Vocês viram eu limpando aqui Meu quarto E o meu banheiro Eu falei aí Que ia ver se dava Para limpar a sala Mas não deu Porque senão o vídeo Ia ficar muito grande E faxina Você sabe A gente tem que dar uma acelerada É... Para poder não mostrar tudo Assim Que fica imenso o vídeo Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vou deixar a sala Para um próximo vídeo Se você gostar de vídeo como esse Não esqueça de deixar o seu joinha E... Comenta aí embaixo O que vocês acharam Aqui da limpeza Instagram Vou deixar passando aqui embaixo também Lá eu posto muitas coisas É... Dou algumas dicas também E espero que você tenha gostado desse vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau